And with that awareness, we do namaskars, we offer our ultimate obeisance and greetings, namaskars, on this new year to that one Paramatma, the Absolute One within each one of us, each one of us. So, with consciousness, we make the reverences, the namaskars, more elevated in the beginning of the year, this new year, the new year, the Vali Mar, the new year, we do this new year, we make this namaskar ao Paramatma, dentro de cada um, ou seja, absoluto, dentro de cada serviço. Sorry, just, I gave the wrong, I just ignored that, I just was meant to give you something else, and then it went to the wrong thing. I think nothing happened here, Shuda, we... Yeah, no, in other words, I was trying to put something in the chat. Ah, in the chat. And when I added the wrong thing, so not a problem. Ignore that and let us continue now. Okay, all right, now here's the right one. So, Shudatma Bhagwan, this is the opportunity, before we move on and connect with each other in satsang here, let us begin with the Tri Mantra. We need a volunteer for the Tri Mantra. So, antes da gente prosseguir, a gente precisa de um voluntário para o Tri Mantra. Pode abrir um voluntário, pode já abrir um microfone. All right, no volunteers. No volunteers. Posso cantar. All right, so we have Maria Cristina. Yes, Maria. Namu Vitragai, Namu Arihantaran, Namu Osidaran, Namu Ayariyaran, Namu Vazayaran, Namu Loi Savasauran, Esopan Chana Namukaro, Savapavapaoz, Tamashanum, Mangalaran, Chasafizim. Mmadim Mahavai, Mangalam, O Namu Bhagavataи Vasudevaya. Namaste vai Chei sati dana Namu vitragai Namu arihantaram Namu siddharam Namu ayariyaram Namu vasayaram Namu loye sava sauran Esopantya namukaru Sava pava panachano Mangalarantya sava vizim Padumava imangala Onamu vagabateva zudevai Om namaste vai Chei sati dana Namu vitragai Namu arihantaram Namu siddharam Namu ayariyaram Namu vasayaram Namu loye sava sauran Esopantya namukaru Sava pava panachano Mangalarantya sava vizim Padumava imangala Om namo bhagavateva zudevaiya Om namaste vai Chei sati dana 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 Obrigada Yes Let me See if I've got anything interesting To share with you O Shuda tá aqui pensando Se tem alguma coisa especial Pra compartilhar aqui conosco There is a lot But The thing with that course Yeah Yes So Let us see So the 18th of July 1970 Happened to be Guru Purnima day In Vardodra You see Which year Is 1970 1970 18th of July 1970 Dada was in Vardodra And There were Mahatmas You know Gathered at Kelenpur Some of you Have been there Kelenpur Is Nganipur Dada Sri Samadhi Just like Nirumas Samadhi Place You know Is in Simandar City Dada Sri Samadhi Place Is in Kelenpur I will write down The word here Kelenpur Então O Shuda Tá Nesse referindo Vai se referindo Agora A um dia Que foi dia 18 de julho De 1970 Tava tendo Guru Purnima Em Baroda Dada Com os Mahatmas Reunidos Em Kelenpur Que ele tá Escrevendo aqui Kelenpur E onde Dada Teve o Samadhi Dele Que foi a passagem Né Ele Partiu Daqui na terra Kursdada Dada was Living then So you Know There was No Samadhi There But That That place Was That was Owned by Dada And his Partner For construction You know That little Piece of land Was owned By them And that's Where they Used to Have a shed And store Stuff Excuse me And You know So You know In those In those Those days There were Few Mahatmas Maybe Around 700 Mahatmas Who had Received The Gnanvidhi By 1970 You see Então Dada O Shuda Tá dizendo Que esse Lugar Onde eles Estavam Era um Terreno Uma terra Pedaço De terra Que era De Dada E do Sócio Dele Do Negócio Que ele Tinha E era Um lugar Que eles Usavam Pra Armazenar Algumas Coisas E naquela Época Os Mahatmas Não passavam De 700 Aí Pro 1970 Deviam ser Mais ou menos Nesse número Um número Bem pequeno Reduzível And Just sharing A few Words On That Day That Were Written You know Written And I'm Reading Directly From The Notes This This Material Is Not In The Aptavanis You know Because It's Just Notes Right Então Como São Sonotas Esse Não É Um Material Que Está Em Nenhuma Tavane So Dada She Says That He Begins On His Guru Purnima He Speaks About He Says My Soul My Soul Has Separated From The Non Soul The Non Self My Soul Has Separated From The Non Self Então Nesse Dia Que Era Dia De Guru Purnima Ele Disse Minha Alma Se Separou Se Separou Do Não Ser Separated You Know From The Non Self Separated Separated From The Non Self Is Is Called The State Of Absolute Self You See That Is Então O Estado Em Que Da Separação Do Não Ser Meu Ser Se Separou Do Não Ser É O Estado Do Ser Absolute Is Is The State Of The State Of Absolute Absolute Lord Or Paramatma You See Paramatma Paramatma Absolute Soul É O Estado Do Senhor Absoluto Da Alma Absoluta Paramatma And Dada Says You Too Can Become Like Me You See You Too Can Become Like Me No One Is Above Anyone Else No One Is Above Anyone Else Ninguém Está Acima De Qualquer Outra Pessoa De Ninguém Ninguém Está Acima De Ninguém Está Acima If No One Is Above Anyone Else You See This Is No Human Being Is Above Any Other Human Being The What You See The Superior Is Seen In The Relative Only There Is No Superior You Know In The Relative In This World Adarshri Says No One Has Really Become The Superior Of Anybody Else In The Real Sense And By Reality You See And Dadashri Diz Então Que Nesse Mundo In Termos Relativos Ninguém Nunca Se Tornou Superior A Ninguém Yeah And You Know The He Talks About His Absolute Self He Begins On Guru Panima About His Absolute State And He Says He Says He Says You Too And We You And I Each One Of Us Here In This Satsang Have Entered That State Where Inside From In The Real There Is No One Higher Or Above Me And And No One Below Me I Am The Absolute Self I Am Pure Soul Now The High And The Low Part Oh He Is Superior To Me Is In 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 That Sort Of Stuff Is Seen In This Relative World Only You See It's In Relative So So Dada Dada Dice Então Todos Nós Aqui A Partir Do Que Nampidi Nós Entramos Nesse Nesse Estado Em Que Do Ponto De Vista Do Real Não Há Ninguém Que Esteja Assim Porque Nós Usamos O Ponto De Vista Do Real Não Há Ninguém Que Esteja Acima Ninguém Que Esteja Abaixo De Nós Porque Nós Somos Alma Pura Porque Nós Somos O Ser Absoluto E Só É Possível Ver Alguma Coisa Ou Alguém Estando Acima Ou Abaixo De Nós Sob O Ponto De Vista Relativo And I'm Trying To Paint A Scene Here Because It's Very Beautiful You See So In July It's A Rainy Season So A Lot Of People Were You Know They Had Just And Dada Guruponima Was Under A Tin Shed You Know It's Like On One Side There Is Equipment Machinery Other Other Side They Create Space There Are You Know Tin Shed It's Raining Heavily You Know And But They Made A Nice Place For That Everybody Is Coming But Many Of Them Had To Walk Through A Lot Of You Know Sometimes Knee Deep Water To Get There You Know Mahatmas Então O Shuda Está querendo O que a gente Imagine a cena Que é muito Especial Então eles Estão Nesse lugar Que é uma Cobertura Um Abrigo Que de um lado Tem um maquinário Que era lá do Dada Do serviço Dele Do outro lado Tinha uma área vazia Sem nada E eles colocaram Ajeitaram Um espaço Para o Dada Sentar E os Mahatmas Foram chegando Naquele lugar Para encontrar E muitas pessoas Vieram Tiveram Que passar Por um Porque E estava Chovendo Muito Forte Então tinha Esse telhado Assim De lata Daquela Coisa Que devia Fazer Um barulho Da chuva E muita Água Então as Pessoas Muitas Tiveram Que caminhar Assim As pernas Dentro Da água De tanta Chuva Que teve Tiveram Ele foi Um das primeiras Tiveram Ele foi Entrando Com A whole Bunch Of jasmine Flowers White Flowers That Are Very Fragrant For Dada And obviously Subsequently The ladies Will Pick Those Flowers And you Know They Will Make A Beautiful Garland For Dada What He Saw Was That Chandra Kandabai Was Doing A Charan Viti At Dada's Feet He Was Doing A Viti You See Então Tem um Outro Mahatma Também Antigo Amigo Do Dada Acho que o Chuda Já falou Aqui na Setsen Que na Tubai E ele Foi a Pessoa Que fez Essas Anotações Que o Chuda Está lendo Para a Gente Um amigo De Dada E ele Chegou Com Um Ramalete Grande De Jasmins Aquelas Flores Branquinhas Muito Cheirosas E aí Imediatamente As Mulheres Que Estavam Lá Já Pegaram As Flores E Fizeram Uma Guirlanda Para Dada E aí Ele Natubai Ele Viu Que Chandra Kant Ele Estava Fazendo Charanvidhi Aos Pés De Dada So All Of A Sede When He Looked Dada Picked Up Usually The Head Is On The Toe Right Down Below At The Feet Of Dada And All Of A Dada Lifted Up That Foot You Know The Whole Leg And Put It On The On The Back Of Chandra Kanpai Just The Whole On The Back Of Chandra Kanpai You See And Then Continuando Assim Então Chandra Kanpai Ele Tava Fazendo Vídeo Com A Cabeça Apoiada Nos Pés De Dada N Chegou Um Momento Que Dada Tirou Pé Dali Levantou Pé E Colocou A Perna E Apoiou A Perna Inteirinha Nas Costas Chandra Can Buy Yeah You See And Then Dada Says Dada Says To Everyone Do The Darshan Now Today The Flag Has Been Raised On These Mills You See Because There Wasn't Machines There But There Is One Interpretation This Mill You See And Then The Other Interpretation Is This Entire Body Is Is A Factory Is It Not It's Everything Is You Know There's One Machine Going On Here Another Machine Going On In This Part Of The Body Another Machine Going On In The Part Of The Body It's You Know And The Production Is Happening The Human Being Is Producing Something You See So Should Let Me Understand He Said Do The Darshan Now Yeah The Has Been Raised On These Mills So What Does It Mean I Don't Understand That Yeah Right You See I Wish I Have Been Raised You See Whenever Whenever You Okay Let Me Explain To You Whenever You Have Some Activity Going On You Know Whenever You Have Some Production Right We Had The Three Mandir When It Becomes Officially Open You Know After The There Is A Flag That Has Been Raised You Know On Top You Have Seen That Right You Know Three Flags Right Yeah And You Know That That Signals That Now The Mandir Is Ready For Darshan Oh It's All Now The Mandir Is Finally Ready For The Public You Know Okay So Okay Flag You Know Yes You Have Seen The Three Beautiful Flags Yes I Can See Behind Kyle I Can See Behind Kyle Then So Sudha Falou Nesse Momento O Dada Disse Assim Façam O Darshan Agora Que As Bandeiras Do Moinho Se Ergueram E Eu Fale Mas O que Quer dizer Quando Uma Bandeira Se Ergue Ele Falou Vocês Não Viram Do Trimandir Por isso Que Eu Falei Do Caio Que Ele Está Com As Bandeirinhas Lá Dos Três Pináculos Do Do Trimandir Quando Aquelas O templo Está Pronto Para Receber As Pessoas Para Darshan E O Sudha Estava Dizendo Que Nesse Momento O Dada Estava Comparando O Corpo O Corpo Dele Como Com Esse Moinho Ou Aquilo Que Está Que Abriu Para Produção De Alguma Coisa Então É Isso Estamos Prontos Para O Darshan Agora Ele Vai Poder Oferecer A Produção In Relative Life In Brazil Or In The United States When The Country Is Celebrating Everybody Is Happy They Raise The Flag In The Government And Parliament Buildings And When There Is A Tragedy A Major Tragedy Then They Lower The Flag You See Yes So So As Bandeiras Quando Elas Quando É Uma Celebração Lá Nos Estados Unidos Por Exemplo Elas São As Teadas Lá No Alto Do Mastro E Se Alguma Coisa Ruim Acontece Aí Elas Descem Elas Ficam A Meio Mastro Enfim Essa Simbologia Das Bandeiras Yeah But Dada On Guru Purnima Day By grace By doing Such an Amazing Thing Lifting His Leg Up And Putting It On The Chest Of Chandrakant By For You Know A Significant Period Of Time He Was Telling All The Matmas To Do The Darshan He Is Not Talking About A Relative Flag He Is Talking About Something Very Meaningful You Know On The Real Side You Know The Internal During The VD You See Então Ele Estava Naquele Dia Que É Dia De Kuru Purnima É Um Dia Extremamente Forte Potente De Energia Quando Ele Levanta A Perna Ele Tinha Entendido Que Era Nas Costas Agora O Shuda Diz Que Foi No Peito Quando Ele Levanta A Perna E A Póia Essa Perna Como Se Estivesse Levantando A Bandeira No Peito Do Chandra Kanbhai É É Como Se Ele Tivesse Sorry Shuda It Was Him Ah Sim Ele Trazendo Através Daquele Víde Que Estava Sendo Feito Ali Aos Pés Dele Ele Abriu Fez Essa Abertura Do Momento Do Darshan De Guru Purnima Que É O Ponto Alto De Guru Purnima Que É O Darshan Ser Um This That You Know Some Of These Words That I Share With You About From The Notes They Are Very Very Subtle You Know But That's Dada That's Vintage Dada Right Do You Understand Algumas O Shuda Está Dizendo Que Muitas Palavras Algumas Palavras Dessas Que Ele Está Compartilhando Que Estava Nessas Anotações Elas São Muito Sutis You See You Know Human Beings Yearn They Thirst They Are Hungry For The Touch Simple Touch Of The Gnani Purush Is Lifting His Whole Leg Up And Keeping It On The On The On The You Know As If You Are Almost Like You Know You Are Almost Kneeling And He Is Putting His Entire Leg On His On Your Back You See He Diz Os Seres Humanos Estão Sempre Muito Ansiosos Desejando Com Fome De Conseguir Tocar O Gnani Né E Nesse Dia Ele Então Pega Levanta E Coloca Uma Perna Inteira Sobre As Costas Desse Mahat By Sharing These Words You Can Visualize You Know When You Really Want To Be Graced By Dada You Can Visualize Dada I'm Going To Do On You Put Put Your Whole Weight On Me Put You Know Just You Know What You Are Saying Is Dada I Am Here I'm Offering My Entire Self My Body And Everything For You To Do Whatever You Want To Do Just Take Me To Just Liberate Me Dada Just Liberate Me Então É É Como Nós Como Uma Rata Mas A gente Se Imagina Nessa Situação A gente Se Imagina Nessa Cena A gente Se Imagina Aos Pés De Dada Entregando Tudo E Dizendo Dada You You Whatever Ele Que São Tantas Palavras Tanta Beleza Escrita Nessas Anotações Quem Sabe Um Dia Elas Vão Ser Traduzidas E Ser Compartilhadas Nessas desire for human beings to have a physical touch is so powerful when it comes to a god you see, they want to touch the god, you know because it is, they can touch anybody but they cannot touch the lord, you see, in a body, you know and that is why in today's production, you some of you may have seen the Diwali message I mean the New York message and then Darshan I mean, you know they want to touch Dada so badly that they just made they made a they made a physical three-dimensional statue of Dada, you see you know because they still want to go physical, you see so so the Buddha is saying that the human being he has this he has this he has this he has this physical is something important is very powerful and it attracts us a lot and then that's why he said this thing about Darshan so that they ended up making a three-dimensional statue of Dada because people have this need to come and play and 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 it is it's a progression you see but this every little scene during those times when Dada Shri was moving about on this earth of ours you see physically present you see it it was absolutely unique and 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 even a simple black and white photograph can make it give you that presence give you the the energy of that presence you see you when you yes so so are saying that it's a progression you are feeling cada vez mais alto mais elevado mais elevado so as pequenas cenas de quando Dada estava presente fisicamente elas são absolutamente únicas então mesmo uma fotografia preto e branco ela nos dá a energia da presença do senhor presença de Dada and it is the it 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 is and that is the darshan that is our darshan that is how we see our Dada you see we see our Dada in that direct way you see in that direct way and because he has arisen within us you see that we are connecting with the formless the invisible one you see so so this is this what is doing Darshan this is what is Darshan it is how we see this form direta that darshan us can access him he emerged inside of us and that's why we are capable of de fazer essa conexão com aquele que não tem forma, né? Dentro daquele que tá no corpo ali, né? O genônimo que tá ali no corpo. Yes, yes. Beautiful. Okay, so we now come to our page 48 of the next session, you see? Então a gente volta à leitura. And the next heading is, here is the next heading, Jagruti, and then Force of Karma. Force of Karma. Então o subtítulo é Jagruti, que é a consciência desperta, e a força do karma. Ah não, Jagruti, dois pontos, força do karma. Jagruti on one side, and Force of Karma on the other side. Ah, okay. Então tá certo. O Jagruti separado de um lado, e a força do karma do outro. Jagruti of the awakened ones, eusama pura, soyama pura, and the force of karma, or the force of the unfolding, discharging karma. You see, for us all, it is discharging karma, right? Então, Jagruti, por de um lado, a consciência desperta, de eu sou alma pura, e do outro lado, a força do karma. A força desse karma que tá se desdobrando em descarga, que é o único karma que nós, Mahatmas, ainda temos. So, it is, there is no questioner in there, you know, this is only Dada speaking, and so let me share it, you know, Dada Sri says, once the eternal bliss is attained, it is continuous, one word, it is continuous, and it does not move away or scatter, you see? Um, então, Dada diz o seguinte, uma vez que, ai gente, eu escrevo aí, sorry to the bliss, A bem-aventurança. Então, tinha uma palavra que ele falou antes, que a bem-aventurança é... Yeah, thank you. Eterna. Ah, eterna, eterna. Uma vez que a eterna bem-aventurança é alcançada, ela é contínua, essa é uma das palavras, e ela não, não se afasta e nem se dispersa. You see, this scattering part, you know, the scattering, in other words, you thought it was there, when you look for it, it's not there, it has gone away someplace, here and there. It's not like that with eternal bliss, you see? It does not scatter, you know, go here and there, so you can't see it, you know, you can't experience it. It is there, it's constant, and it does not scatter away, right? Então, ele disse que, assim, às vezes a gente tem uma coisa que a gente fala, nossa, isso estava aqui, eu vou pegar, aí a gente vai olhar e não está mais. Não é assim que é a bem-aventurança eterna. A bem-aventurança, ela é contínua, ela é constante, ela não acaba, e ela não se dispersa. Yeah. Não se afasta e não se dispersa. Yeah, you know, and if it feels like it has gone away, in other words, it is scattered, you see, then Dada Sri says it is only related, the scattering is only related to the force of the karma of your own karma. Your karma means Cecilia's karma, Tony's karma, not your, not, you know, of the small self, yeah. Então, o Shuddha está falando, então, dá a impressão, né, de que essa, essa, essa bem-aventurança, ela se dispersou. Mas, na verdade, essa dispersão está acontecendo só para o Tony, para Cecilia, para Chile, porque é o karma que está dando, é devido à força do karma que está dando efeito, está em descarma. Yeah, you see, Dada gives the example, he says, when the force of the karma that is discharging, boom, 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 heavy, all right, at that time, the finger may move away. Which finger? It's the example of the heavy tank, you know, when the tank is filled and there's a lot of heavy water is coming out. If you try to put your finger underneath the tap there, it will move away because a lot of water is coming out, right? Ah, ok. Então, um exemplo que Dada de, quando, por exemplo, existe uma descarga forte de karma, é como uma torneira que está aberta e está jorrando água com força, né? Então, aquele karma que está vindo e você quer colocar o seu dedo lá para fechar a torneira, mas é tanta força que o seu dedo não consegue fechar, né? Ele acaba sendo, ele sai ali daquela boca da torneira e acaba a água passando mesmo assim. E Dada Shri then asks, what if it is coming out of a pipe with a diameter of half an inch, you see? Aí ele fala, o que que acontece, né, se essa água está saindo de um cano que tem o diâmetro de meia polegada? You know, if you have a big one and a half inch pipe, you know, from where the tap is flowing very heavily, the finger will move away, but if it's a half inch pipe, then it will, no finger will not move away, right? Dada Shri. Aí ele faz essa comparação. Então, um caninho que tem meia polegada, digamos, tem ali um centímetro e pouquinho de diâmetro, comparado com o que tem uma polegada e meia, né, faz diferença a água que está saindo dali. Então, se você puser o dedo numa que tem uma polegada e meia, vai ser mais difícil, porque a água vai estar jorrando ali com toda a força, mas se for um cano de diâmetro menor, você consegue, né, você consegue manter aquela água segura, né, segurando, para que ela não saia. A força, porque aí a força que ela está vindo, ela é diminuída. E o dedo, então, agora eu estou lendo o que o Dishio descreveu, né, então o dedo fica firme ali, ele fica estável, ele não é empurrado para trás. Dada Shri says the only way out is when the force decreases, when the force comes out slowly, you see, and it will, it will for sure slow down, you see. então o Dada diz que a única saída para se lidar, poder se lidar com o karma e com a força dele é quando ele consegue vir de uma, com menos força, né, ele vem mais lentamente e com certeza ele vai vir mais lentamente e o dedo vai poder ficar estável ali. Dada Shri is asking now, he says, who will be defeated, the force or the finger, you see? E aí ele pergunta assim, quem vai ser derrotado? A força do karma ou o dedo? Yeah, you see, it's the, you know, sooner or later, the tank will empty, you see, you know, so when, for all of us, since the Gnanvidi, it has been, the water level has been decreasing, the karma force has been decreasing, remember first times during the time soon after our Gnanvidi, you know, between that period and now, there have been some heavy forces and then it is, now, now, much of it has decreased, now, right, Cecilia? Sure, sure, absolutely. Então, Dada diz, mais cedo ou mais tarde, essa água, né, que está saindo por esse caninho, ela vai saindo devagar e vai até esvaziar, né, então, diminui, o nível da água vai baixando e da mesma forma a força do karma vai diminuindo e ele pergunta pra gente, né, então, logo depois que você recebeu o Gnanvidi, né, a força com que vinha e agora já não faz uma grande diferença, né, dependendo do tempo, enfim, que a gente está nessa jornada aqui, ele diz que sim, com certeza, pra mim. E assim, e so, then the Adhashri just goes on to say something more, he says, it's like this, becoming the doer, charging happens, when, and, and when the doership stops, as doership has ceased, then, for sure, always, the tank will continue to empty, you see. Então, Dada diz ainda, se tornar o fazedor faz com que a carga aconteça, becoming the doer makes charge happen, and to the, and, you know, cessation of doership, you see, means the tank continues to empty, you see. E ao passo que fazendo cessar o senso de fazedor, né, faz com que esse, esse tanque vá lentamente se esvaziando e continuamente. Before, the inflow and the outflow were both happening, you see. E antes, a entrada e a saída desse karma tava acontecendo juntos, né, and I said thank you, de karma. Yeah. Well, you see, and now that nothing comes in and only that which has to come out remains and therefore, and therefore, that last sentence here is because of that a significant sudden change happens in all of you. Can you repeat that last sentence? And there, you know, nothing comes in and only what has to come out is empty. Yeah, whatever has to come out is the only thing that's left and that is the reason why there is a significant change in all of you. of you. Uh-huh. Então, o Dada diz que agora nada mais está entrando, né, e aquilo que deve sair é a única coisa que restou, aquilo que precisa e deve sair. E é por isso que há essa mudança em nós, que a gente sente essa mudança que acontece conosco. E ele diz que é uma mudança até brusca, né, não é uma mudança lenta. In the Gnan Vidi, in the Gnan Vidi and after the Gnan Vidi, nothing can come in this tank called Robert Om, Tonio, Antonio, Michele, etc. Nothing new can come in. Então, desde o Gnan Vidi, mas nada pode entrar dentro desse tanque que é o Robert Om, que é a Michele, nada entra mais. Yeah, this is so, you know, absolutely magnificent. Every sentence is important. Oh, but I don't feel anything. I don't see any change. I still have problems. You know, it is it is all related to not understanding what the other is, the science that opens up for us, you see, this is significant sudden change in all of you because of what just happened. You see? Então, existe uma mudança significante, significantemente rápida em todos nós, né, por causa Duginan Viji. It's a sudden change. It's like you just stopped. You know, imagine a tank. Imagine a tank where the water was continuing to come in, even as it was coming out from the bottom, you see? You know, that is life after life after life. Karma cause and effect, cause and effect. Whereas there is nothing coming in. There is nothing coming in. So, what are you left with? This is such a sudden thing. Nothing is coming in. Nothing is coming in. Então, essa coisa brusca, né, dessa parada, né? Então, o Chuda estava falando, imagina, né, esse tanque que por vidas e vidas e vidas e vidas e vidas tinha sempre água entrando, mesmo que saísse água, estava sempre água entrando, sempre água entrando, então, e de repente, para de entrar, não tem mais nada que está entrando ali. e de repente as this outflow, the flow is coming out, may come out fast, may come out slow, but the absolute stoppage of what is coming in is absolute. There is no slow or fast coming in. It is totally, completely blocked. you see, this is important, you know, you know, this, that means you are now left with your own tank, my tank called, the sugar's tank, Shirley's tank, Helena's tank, you see, that's it, that's it, all right, I can handle this tank. Yes, that makes sense. so, 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 it can happen, it can happen, it can happen, but, but, the entrance simply will stop, it, this water, this not enter, but, it means that you have with the tank, it just there with it it já está no seu tanque. Então, cada um ficou com o seu, né? O seu tanque, o tanque da Chile, da Sicília, do Ribeirão, da Helene. So, is there any reason to complain then anymore if it's your own tank, surely, surely, is there nothing to say, right? I mean, it's my tank, ma'am, what do I do now? Nobody to be blamed, no complaints. Então, né, se esse aí é o seu tanque, o que você vai falar? Você vai ter alguma coisa pra reclamar? Esse tanque é o seu, né? Foi o da Chile, esse é o da Sicília, não tem mais, não tem como ficar querendo achar outra responsabilidade de mais alguém. On top of that, the word my is gone. Mine and, you know, I I is ego and my is is mamta. I is ego. I and my, you see? My is minus, you see? Minus or mamta. Mamta. E ainda por cima, o meu, né, que é mamta, que é senso de de posse das coisas e o eu, o ego, né, o senso de eu sou isso. Tudo isso também se foi. e aí se eu, o meu, eu, você e eu sabemos que nós temos muitas coisas de mim, minha casa, meu corpo, meus sentimentos, etc. Mas eles todos sejam a essa parte do tanque. E o tanque não é mais nosso, nós estamos apenas para ver o que está vindo, e com que força está vindo, você sabe? Então, a gente com esse senso de meu, minha casa, meu corpo, meus sentimentos, tudo isso está lá dentro do tanque. E a gente, então, tem apenas que ver isso que está nesse tanque, e a forma como está saindo, e em qual for, qual a força com que está saindo. Então, vamos para o próximo subtítulo. Então, esse subtítulo quer dizer conhecedor até o fim. Então, que eu e você somos aquele que conhece até o fim. Então, o dedo, o dedo começa falando, o dedo, ele é empurrado para trás quando existe uma força muito grande da saída desse caso. Então, nós sabemos que o dedo mudou, o dedo não poderia permanecer forte, porque a força estava pesada. Isso é tudo, nós somos os conhecimentos, você sabe? Então, a gente vê, conhece e sabe. Então, por causa daquela força de água que está saindo, o dedo é empurrado para trás. Sim. Então, ele se move por conta da força das águas, e nós somos aquele que vê, que conhece isso. Somos o conhecedor. Nós sabemos que isso é por causa da força, você sabe? E a gente sabe que esse dedo, ele se afasta devido à força. Então, a gente continua a permanecer como o conhecedor. O conhecedor. O conhecedor. O conhecedor. O conhecedor. I can't translate that. Doer-ship and know-ship. Cecília é o doer e o da nova. Pec Menschen, mas eu não consigo encontrar um um Português, porque... Ela doença e conhecimentos são... A gente tem o fazedor, o senso de ser fazedor, e agora ele está falando o senso de ser conhecedor, né? O senso de ser conhecedor, sim, Chodê. O senso de ser conhecedor, você vê? Isso, então esse estado de ser o conhecedor que conhece continuamente é esse senso de ser conhecedor. Dada, this sentence is important. So, let me give it. Our process of being the continuous know does not decrease even for a second, you see? Então, Dada diz, o nosso processo de ser, aquele que o conhecedor continuamente não diminui nem mesmo por um segundo. O Drashtapano é aquele estado de ser conhecedor e aquele que conhece vive. Sim, o nosso estado de ser, o que conhece e o que vê, ele não se vai, ele não se altera, não diminui. O Drashtapano está falando do estado de ser. And then, you know, Dada Sri says, this, understand the science. Dada Sri is saying, our state of, you know, you saw that the finger moved because of the force of the karma. In other words, you recognize, you and I know that Cecilia, Shuda, Shirley became, you know, were not able to remain steady because of heavy force of karma discharging, right? Então, nós sabemos, né, que a Sheila, a Cristina, a Cecília, a Roberon, né, a gente não consegue permanecer estável devido a essa força do karma que às vezes que vai mudando. E, you know, and the other state's final sentences, and if your norseer state leaves, you see, then the bliss will also leave, you see, the bliss of the self will leave, you see? Então, e Dada termina dizendo, se o seu estado de, daquele que conhece e vê, vai embora, o seu, a sua bem-aventurança do ser também vai embora. Supposing, ok, so that's the end of that, that heading, now, you know, just a little discussion on that, but before we do that, all right. Então, esse é o final, né, dessa, desse, desse capítulo. Yeah, let's take a break and then we'll come back, we'll come back. Então, a gente pode fazer agora um intervalinho e daí a gente volta. These are phenomenal sentences, there is nowhere else to look. You say, this is beautiful, Shudatma Bhagavan. Yes, thank you. Thank you. We'll be back in five minutes, huh? Então, vamos fazer um intervalinho de cinco minutos, que essas frases são incríveis, muito, todos os paciões. Wow. Wow. E aí Obrigado. 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 Cecília? Sim, Shuda. Obrigado. Então, você quer perguntar se alguém quer compartilhar ou dizer algo antes de nós continuarmos? Então, Shuda quer saber se alguém quer falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa antes da gente prosseguir? Sim. Se ninguém tiver nada para falar, ele sabe de uma pessoa que quer dizer, quer falar uma coisa. E essa é a Mirtes. Olá, Mirtes. Essa é a Mirtes. Oi, Mirtes. Shudatmavagwana. Jai Satchidanam. Shudatmavagwana. Sim. Você compreendeu esse dedo e a água saindo do tanque? Você compreendeu isso? Então, Mirtes, ele quer saber se você entendeu a história do dedo e da água saindo do tanque. Abre seu microfone, querida, por favor. Seu microfone. Mirtes, microfone. Não entendi tão bem, não. Fiquei um pouquinho confusa. Você vai entender depois do Gnã-vidi. Você vai entender depois do Gnã-vidi. Vai ficar claro para você. É a esperança. Quando a Mirtes... Quando a Mirtes... É a esperança. Quando a Mirtes... É a esperança. Você sabe... Estar com o Dada em Satsangha é mais do que o Dada em Satsangha é mais do que o Dada em Satsangha. Até o momento do Gnã-vidi. Seu momento. Ai, meu Deus. Eu estou feliz. Eu continuo feliz, assim, buscando entender, buscando melhorar. É incrível, né? Não sei se é coincidência, mas sempre que ele toca no meu nome fazendo alguma pergunta, aconteceu alguma coisa comigo. E hoje aconteceu de novo e eu só pedi para evoluir. Eu não sei. Vamos seguindo, né? She thinks that she's very happy. She's trying her best to make her understanding grow. And she wants to get better, too, and understand better and more. And she said that... It's a funny thing that every time you ask her something during Satsang, they talk to her, there is something that has happened that day, and... O que que acontece? Eu não entendi, Mites. O que que acontece no dia... O Shuda fala com você e aí naquele dia aconteceu alguma coisa, é isso? É, quando ele me pergunta, sempre tem acontecido alguma coisa que eu me vejo dentro do que ele prega, né? Desses ensinamentos dele, da gente ver e buscar ser alma pura, né? So, she says that every time you ask her something in Satsang, that same day, she has had something happening during the day that she had the awareness of thinking, you know, trying to apply the teachings she learns here. Absolutely. To see and to be pure soul. Absolutely. That is, you know, don't worry about understanding this thing about the finger, and don't worry about what you do not understand. Focus on the beauty of the alma pura that now you know is inside you. That's all, you see? Inside you. And then, you say that, Mites, and that... And you didn't focus on things that you don't understand, you know, this thing about the water, you'll understand, you're not talking about it, but you don't focus on it, you focus on that aura of perception and E do entendimento de que você é uma cura, do que é isso, essa força, né? E essas palavras simples, né? Você sabe o que quer dizer esse... Essas palavras, Dada Baguana, Sim, J.J. Carro? Eu ainda não decorei. Não, mas você sabe o significado? Mas você sabe o significado? Não. I asked her if she knows the meaning of Dada Baguana, Sim, J.J. Carro, and she says she doesn't. So you tell her this. You give her the name. Então, Dada Baguana, Sim, J.J. Carro. A Dada Baguan, minhas mais elevadas, infinitas e gloriosas saudações, né? Dada Baguan, o Senhor dentro de mim, as minhas mais elevadas e infinitas saudações. Então, é um louvor, né? Muito profundo, né? Ao Deus dentro da gente, é. Com palavras muito profundas, realmente uma coisa assim incrível. She says it's very profound, really amazing. She says, thank you. Yeah. Yeah, so... But I have one question, should... Yes, Tony. Yes, as you mentioned last night in the ceremony of the new year, and if you can say a little about that formula about that formula, the subtle Dada, and we saw the expression of the puja shri, the gnani, with the food, the ceremony of the food, I understand, but not in deep meaning, if you can make a... say something about it. Yes. Yes. Você pode traduzir, Tony? Sim, sim. Yeah, because it was very profound, and we did see the, you know, how the gnani was in a bliss, in a bliss that... Eu perguntei o Shuda da cerimônia do ano novo, que foi ontem, da satsang, e foi muito, muito profundo, e quando a cerimônia dos vários tipos de comida que foram feitas em todos os estados da Índia, oferecido, e eu pude a shri ir na frente de Dada, e a gente pode observar, através do canto foi lindo, e o puja shri conectado com Dada, eu pedi o Shuda para falar alguma coisa se... gostaria de ouvir algo mais. Yeah, you see, this... We all saw that. We all saw this beautiful ceremony, which might look like a ritual for people who are not Mahatmas, you see, you know, they'll say, hey, what's, what a crazy thing, they're trying to feed a statue, you see. Então, o Shuda está dizendo, todos nós vimos essa cerimônia belíssima, em que pode parecer para as pessoas que não são Mahatmas, que seja um ritual, e aí a pessoa pode olhar e falar assim, hey, mas o que que é isso, ele está dando comida para uma estátua. Yeah, but you see, that worship is the visible worship of the one that has arisen within thousands and thousands, hundreds of thousands of Mahatmas all over the world. of the, it's a physical representation of the worship that actually happens of the Dada Bhagavan inside, as we were just talking to Mirthas, you see, the invisible one. Então, na verdade, o que acontece, né, é essa adoração direta, né, essa reverência e essa adoração direta. Então, a gente faz uma adoração visual da forma, né, mas que só toca, tá só, digamos isso é a minha palavra, mas canalizando, né, a nossa devoção do Senhor, do ser, puro, né, da alma pura, milhares de Mahatmas no mundo inteiro, né. Então, essa, essa, é, aquela cena, né, que acontece no plano físico, ela é só uma representação dessa devoção e dessa adoração da, do ser eterno, que a gente tava falando agora pra Mirtes, né, no Dada Bhagavan, assim, J.J. Carro, que é uma, é uma adoração ao ser eterno dentro, do ser, de todos os seres vivos, né, de mim, do Dada Bhagavan, assim, J.J. Yeah, você, this, it's very, it's a very beautiful, even when Dada was present, even when Dada was living, they would make a beautiful plate with all kinds of different, specially prepared food for him, and Mahatmas too, and then they would, they would say, oh Dada, please have this, you see, in other words, when you love, this is the highest expression of love is, share this meal, I would love, I would love to make something for you, and you please have it, I just want to see you have it, you know. That's so true, it was so amazing, that was exactly, I think everyone was feeling, watching it yesterday. Então, o Shuda tá dizendo que mesmo quando Dada ainda estava presente, as pessoas preparavam esse prato cheio de diferentes iguarias pra ele e pros outros Mahatmas também, e era muito essa coisa que a gente sente, né, que é uma expressão muito forte, muito genuína e forte de amor, que é pra assim, Dada, olha, né, você querer compartilhar e ver o outro comer aquilo, né, que você fez com carinho e tal, olha Dada, olha que legal, que gostoso, come isso aqui, né, então, é, a gente quer ver o, a pessoa que a gente ama comendo aquilo que a gente acha que, que vai, que ele vai gostar, né. Yeah, and, you know, and it's, it's an offering, it's an offering, prasad, you see, it's prasad means the highest, it's a food offering, you know, something that, you know, it can be food, some people, you know, will, something that you value, you leave it so that others can share it, you see, it can be shared, you see, you don't want it, but you want to offer it, you see, hmm. Então, é uma oferta, né, prasad é uma oferta, uma oferenda de, de alimento, na maior parte, né, na verdade, de tudo aquilo que você valoriza e que você não quer pra você, você quer deixar ali pra, pra que os outros possam desfrutar daquilo. Yeah, you know, the song goes like this, Gnana dan ap vaho, dadade jam vapa dharo, oh dada, please come, come and give Gnana and also have a meal, you see, in other words, please come so that you can give us Gnana, the knowledge, the gift of Gnana, the knowledge, and also just please have something, you know, we, and then the lady will say, I have made puris, I've made nice, beautiful bread, you know, for you with a lot of love, you see, so, you know, whatever they were, whatever you're making, the ladies will sing, I've made this and I've made this and I've made this, you see. Amazing, 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 amazing. Então, a canção, ela diz assim, Dada, por favor, venha e nos dê o conhecimento, nos dê o Gnana, e também, por favor, come uma coisa, aí eu fiz esse puri, que é aquele canção, com todo amor, né. Yeah, and you know, when Dada was in USA, five different year, five different times between 1982 and 1987, you know, he got introduced to Pepsi Cola, you see. We could see, it was the highlight. Yeah. Yeah. Yeah, before coming to America, you know, he had, he didn't taste it, you know, he had, he didn't take it. So, you know, he liked it and so then they will always have Pepsi available for him, you see, Pepsi, you know. So, he's, so the lady will sing, I made this for you, 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 I made this for you. So, but you know, if you say it, I'll also get your, a Coke, you know. Yeah, you know, and so this, this year was very interesting because they had food from different parts of India, from Punjab, from South India, from different countries. different parts of Gujarat, you see from Maharashtra, you know. You mean the dishes to them. Yeah, the dishes were very, very unique. You saw different dishes coming. Very unique foods. Taste is totally different. Yeah, there was something Mexican at some point. I, I think I heard she says Mexican. Mexican, that part was the Western meal, you know, there were tacos, tacos and there was a veggie burger, you know, and that's on behalf of the Westerners. French fries, French fries. I know how to say French fries in Gujarati now. And in England. So it was... So, and then Shuda said that there was a thing this year that was very special, very different, that he had food from various parts of India, right? Yeah. So, we saw him bring a dish with a selection, of course it was another dish. So, it was very different food from various places. Yeah, yeah. So, you know, next time the Gnani comes to Brazil, you know, you could, you could make a plate, which is beautiful with beautiful Brazilian food, everything different and vegetables and fruits and decorated. And then the ladies can sing the same lines, you know. You know, sing... Or you can translate it and sing it, you see. And I've made this and I've made this and make sure you have a bottle of Pepsi or Coke. Well, that would be really, really, really wonderful. Yes. He said that when he, so when the next time it comes to Guiânani come, we can do this and do something, a good thing, with just food, with Brazilian food, and then we can sing, right? And then we can sing, right? And then we can either dance or sing in GibeGI, and then we think what is what is every thing, right? Or we can translate for Portuguese in our language. língua, e aí chega um momento em que a gente diz, ah, e se você quiser, a gente pode te servir uma Coca-Cola no pé de psicólogo. Então, você sabe, então, por compartilhar uma refeição, compartilhando uma refeição, os seres humanos se juntam, né, se comungam juntos. Você vê, muitos, muitos, em Índia, isso é muito comum, eles não gostam de comer só, sabe, se eles tiveram algo, agora coisas podem mudar, mas se eles estão em uma refeição, ou se eles estão em um publico, você sabe, se quando eles estão comendo, se eles estão comendo, se alguém não está comendo, eles vão oferecer uma refeição, de você gostar de uma refeição? Porque eles não gostam de comer, né? Eles não podem ver, que outro humano não está comendo, você sabe? Então, ele diz que os indianos, eles não conseguem ver, né, então quando eles vão comer, eles não conseguem ver uma pessoa do lado que não esteja comendo. Então, se uma pessoa estiver sozinha, pode ser num restaurante, numa praça de alimentação em algum lugar, se ela tiver comendo e a pessoa do lado não, ela vai chegar e oferecer, você quer um pouco, você vive? Yeah, and, yeah, and, the, in, in, with reference to what Tony has asked, this, you know, so the worship of the Lord, you know, the worship of the self, the Lord, in a human body, you know, has many, many levels, many, many levels, you see, in the same, you know, and, all the way from offering, you know, offering him water, washing his feet, making him have a nice place, you know, and then bring whatever you have, even if you are a poor person, whatever you have, bring a little bit and offer food to that person, because there is a built-in understanding, built-in understanding in, all over India, that the Lord exists within the human being, you know, a lot of people have forgotten that, a lot of people have forgotten that, but Dada Sri is reviving that, you see. So, a adoração do ser, num corpo humano, né, de Deus num corpo humano, acontece em muitos, muitos níveis, né, voltando lá pra pergunta que o Tony fez. Então, desde oferecer água, lavar os pés, escolher e trazer a pessoa pra um lugar, um bom lugar, pra ficar, pra sentar, oferecer comida, isso tudo é um entendimento que já tá no DNA ali dos indianos, né, eles já vêm com isso, os indianos já vêm com esse entendimento de que, ao fazer essas ofertas, que existe um ser, um Deus, né, uma alma pura dentro de cada ser vivo. Mesmo que muitos, isso tá lá no DNA, mas ao mesmo tempo muitas pessoas parecem que já esqueceram, mas estavam esquecendo, tinham esquecido, mas Dada vem e traz novamente esse entendimento. Yes, Ana. Ana? Ana, o microfone. J7 da Nanda, ajuda. That number one, yes. Ian, I have a question, please. Ian Guilherme. Ah, Ian tem uma pergunta. Oh, Ian, where is Ian, let me see. Ian, você tem uma pergunta, você quer abrir o microfone, falar com ele? Yeah, anyway, yeah. Abre a sua câmera, se possível. I don't see him, but, yes, Ian. Yes, Ian. Yes, Ian. Yes, Ian. Yes, Ian. É, mas uma curiosidade, mas eu não sei se, eu não sei se cabe, mas, porque eu teria que passar a imagem para alguém, para algum de vocês, para que ele possa ver a imagem e identificar algumas coisas no mapa. E dizer para mim, como é que eu posso dizer isso, é um mapa que eu peguei dos jainistas, que eu vi na internet, que tem sete divisões, tem a Baraxita e até chegar em Mahavide, Mahavidexita. E no centro tem o Monte Meiru, só que eu queria, só até mudar de curiosidade para conhecer. Aí você gostaria que ele o quê? Ele explicasse o que está nesse mapa? É isso? Mais ou menos isso. Sim, ele deve ter, com certeza ele vai ter um entendimento. Eu acho que ele vai, eu vou falar para ele, talvez ele até já saiba qual é essa imagem, então, de repente, né? Sim, sim. E eu não sei se, se ele vai ser sítido aqui, porque ele pegou uma foto de uma map na internet, de jainistas, onde há todos os ksétras, de Baraxita até Mahavidexita, e há o Mount Meiru, no meio, e eu acho que ele gostaria de explicar, porque ele gosta da map, e ele é curioso sobre a explanação de essa imagem. Então, eu disse que eu ia perguntar, porque talvez você conhece o imagem. é absolutamente, é tisto, é um curso de cántra, porque ele afirou o fim de Ksy ждuto. Sobe-se que legalmente derr de Ksy, no sentido de Ksy, no sentido de Ksy, não apagameu para entender o que eles entendiam. Então, esse mapa é uma explicação clássica do universo, de acordo com o entendimento e o Darshan, a visão dos senhores iluminados, como aqueles senhores que são plenamente iluminados, como o Sr. Mahavir, os Tirtankars. Sim, é o universo, o todo o universo é dividido em diferentes níveis, e esses são descritos, para nós, o mais importante é o Mahavide, você vê, onde há humanos como nós, e eles também estão indo por seus carmas, causas e effects, mas nós, que somos alunos e alunos e alunos, e nós vamos poder encontrar o Unido completamente enlouquecido lá, você vê? Sim, essa é a parte mais importante. As outras são apenas, sabe, se começar a ler Jain escrituras, você vai ficar perdido, é como se você ficar perdido nos Amazones, sabe? Então, o Jainismo vem desse conhecimento dos Tirtankars, né? Então, basicamente, esse mapa e essa explicação sobre o universo tem cinco diferentes partes, seções ali, mas a mais importante para a gente é Mahavide. Então, o que tem em Mahavide? Em Mahavide existem os seres humanos como nós, que também passam por carmas, né? Agora, e nós, como recebemos, ao termos recebido o Guinan, quando a gente chega no mundo, nesse Mahavide, um Mahavide Kshetra, a gente vai entrar em contato, vai entrar em contato com um dos seres iluminados, que é que são, que é que tem nesses Kshetras, né? Mahavide. Para nós, humanos, aqui no mundo, nós temos mais do que nos conhecimentos, que nos conhecimentos e entendemos, quem é eu e o que é tudo isso em fronte de mim, o que é, o que é, o que é, o que está acontecendo em esta universo de Eon, esta whole universo de Eon? The outer structure is exactly like a man standing, you see, you know, there is, if you see the symbol, you know, but most important is this universe called Ian, Shudha, Shirley, you see, this universe is what we really need to understand. Who am I and this non-self complex of Ian that is in front of you? So, I forgot to say that he said that if you want to enter the scriptures of Ian, you will end up losing it, it's like you being left in the middle of the Amazônica forest. So, he's saying that for us, that we are here, where we are now, it's much more than enough to understand who I am, and what is this complex of non-ser, what is this universe of Ian, what is this universe of Shirley for each one of us? What you have attained through the grace of Nani Purushdada Sri, his Akram Vignan and the grace of Pujadipak Bhai is, is, cannot be. be compared with anything that exists in Jainism, you see, it cannot be compared. Those people are still in the Mudo-worship mode, they have to do this, I have to do that, I have to purify myself, etc., see. So, what you achieved with this Gnam and through the grace of Pujadipak Bhai is, is not comparable to anything that Jainism can bring, because there is still there, the sense of doing. So, I have to purify myself, I have to purify myself, I have to do that, I have to do that, I have to do that ritual. So, there is still this sense of doing. So, it does not compare to this grace that we receive. And also the grace of Gnani Purushdada Sri, the main Akram Vignani, see. Dada Sri. Dada Sri. Dada Sri, yes. Dada Sri is the Gnani Purush. Dada Sri is the Gnani Purush. Dada Bhagwan is the Ser Manifestive. Dada Bhagwan's grace is through his words, through his words, the grace of Dada Bhagwan is flowing in all of us, you see. Dada Bhagwan, these words that we are sharing, translating, going deeper into, are words of Gnani Purushdada Sri, you see. Então essas palavras que nós estamos compartilhando, traduzindo e estudando são as palavras do Gnani Purush Dada Shreem. E ele está dizendo, Ian, que essas palavras são muito exatas. Ninguém pode colocar nenhuma marquinha no meio de qualquer uma delas. Você entende? Então você entende, Ian, a dedo e a força da água, certo? Então Ian, você entende a história do dedo e da força da água. Ok, fala. Ian, fala. Ele quer dizer algo. Essa parte, eu estava no curso ainda, mas eu peguei, eu cheguei acho que na metade. Em relação à imagem, é apenas uma imagem meramente ilustrativa, que eu fiquei com uma curiosidade. Mas assim, o conhecimento, obviamente, que a gente adquiriu com o Binan, não tem comparação. Mas foi só curiosidade mesmo, que eu gostaria de ouvir de uma pessoa que vem de lá da Índia. Eu também tenho um pouco, mas muito obrigado. E em relação ao dedo e à água, eu peguei a parte que... Entendi a parte que a água é como se fosse uma descarga kármica que ainda está eliminando. É isso? E a parte do dedo... O dedo eu não peguei pela metade. Ele pegou a metade. Ele diz que ele entende que a água é o karma, certo? Mas a finger, ele não é tão certo sobre isso. Ele também disse que ele agradeceu muito por a explanação que ele deu. Ele foi só curioso porque essa imagem veio para ele, certo? Sim. O enrodo o chamado de água é o que está acontecendo pelo ar da Índia, você pode dizer, o que está acontecendo é onde dentro do ar da Índia. A força do ar do ar, o ar, o que está acontecendo aqui, certo? A força do ar, o que está acontecendo. Então, a força da água, ela é a força daquilo que está acontecendo com o yang, internamente e externamente, tá? Então, tudo que está acontecendo com o yang, às vezes tem uma força maior, né? Então, essa coisa que varia. E o dedo, né? Porque, na verdade, assim, como se esse reservatório de água, ele tem um furinho e a água vai saindo por ali. Então, o dedo, ele ainda é aquele que ainda sofre a descarga do karma, né? Que ele quer parar a saída da água, né? Mas a saída, quando a água vem com força, ele não consegue, né? Exemplo, supposing, I'll give you an example, supposing, supposing, Ian has a high fever, you know, and Ian is sick with fever, you know, big temperature, heavy temperature, and Ian is in bed for two, three days, you see? Então, digamos, eu vou dar um exemplo. Então, suponhamos que o yang tem uma febre alta, então ele está doente, está na cama por uns dois, três dias. Yeah. So, by the third day, you'll say, oh, I wish I get, I want, I'm going to feel better, I want to feel better, you see? I want to feel better. Então, lá pelo terceiro dia, ele diz assim, ai, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir melhor. Yeah, and so, that means, it's a heavy fever, and so, you want to feel better, you see? So, because it's a heavy fever, and you're not, the temperature is not coming down, you, you, you get a little, your finger, the ego, the one who believes, Eosso Ian, you see, I am Ian, this is happening to me, gets a little shaken up, you see? You know, doesn't remain steady, Eosso Amapura, you know, but Eosso Ian, oh, I want to get better, this is horrible, I don't want to go to the hospital, etc, etc. You are shaken up a little bit, you see? So, no terceiro dia, né, que você falou, ai, eu quero, eu quero me sentir melhor, porque aquela febre ainda não passa, não diminui, tá sempre toda alta, Então, esse ego, que diz, eu sou Ian, né, ele acaba, a consciência da Amapura começa a ficar, perder a firmeza, porque a descarga que tá vindo ali daquela febre é uma coisa muito forte, né? Então, o Eosso Ian fica mais proeminente do que Eosso Amapura. Yeah, and say by the fourth day, the fever is gone, you know, you're eating well, and you're, you know, you're getting stronger, then you won't be shaken like this, you, you, Eosso Amapura remains. You continue to, actually, you are the knower, you continue to see and know that this fever happened to Ian, it was sick, but now he's getting, now he's better, you see, so, so you see this, if it was very, if it was just a little fever, you would, it wouldn't, it wouldn't shake your finger, it wouldn't, you know, you won't say, are you all right? Yeah, I'm fine, we will tell people, I'm fine, you see? Então, na verdade, ele disse, então, a nossa consciência de Eosso Amapura, quando ali a sua febre tá muito alta, ela fica estremecida, ela fica, ela não consegue ficar estável, né, a história do dedo. Mas aí lá pelo quarto, quinto dia, você já tá sentindo melhor, a febre abaixou, já tá comendo bem, e você já, e a sua consciência já fica novamente estável, né, e firme. Então, eu sou aquele que conhece, que vê o Ian, que tá tendo febre, que tá, ficou muito mal, e agora ele já tá melhor, né, e agora se essa febre tivesse sido mais fraca, não ia fazer, é, tirar essa consciência de Eosso Amapura pra, eu sou o Ian, eu quero melhorar, eu estou mal, e tá, com essa identificação com, com aquela, né, com aqueles sintomas do Ian. E aí, você, 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 You see, all of these things that happen to human beings are part of the karma effects only that they themselves have created in the past life. You know, they've created it and now their tank is discharging. You see? So, it happens everything with our body, so many different things happen. It can also be like, for example, in order to be something with the body, you have a position, a job, and then you lose that status, that place that gave you some kind of importance. Anyway, but now you know that everything that happens in the body, with the state in which the Ian is in relation to the ego, all of this is part of the karma that was created in the past life. So, we created this tank, everything that is inside that tank, which now begins to be just evaporating. You know, next day, after you lose an election, you are no longer a president. All the power is gone. You see? Então, você é presidente, aí você tenta a reeleição, mas no dia seguinte que você perde a reeleição, você já não é mais o presidente. Então, nós, agora a gente começa a ver o mundo como ele é, né? É que ele sobe e ele cai, né? Que as palavras são, ele é guru-lago. Yeah, it's not, it's not, it's not, I, I am a guru-lago. I never, I remain steady. I am not affected by whatever may happen to this, to this Ian, this Cecilia. I do not lose my pure state of a guru-lago. Anger, pride, deceit, and greed by nature go up and down. I am a guru-lago. There is no anger, pride, deceit, and greed in where I am. I am a pura. Então, eu sou a guru, né? Então, o guru-lago, o mundo é guru-lago, ou seja, tem essas subidas e descidas e quedas, né? Mas eu, alma pura, eu sou a guru e a lago, que quer dizer, eu sou firme, eu sou constante. E eu estou separado. Então, a raiva, o orgulho, engano e ganância, os cachais, que são esses que sofrem as subidas e descidas. E isso já não, isso não faz parte de mim. You see, I am anger, pride, deceit, and greed by nature increase or decrease. I, by nature, never increase or decrease. I am vitrag, I am, there is no cachai where I exist. There is no cachai. Então, não há cachai onde eu estou, onde eu existo, né? Eu como alma pura. Então, a raiva, orgulho, engano e ganância, elas aumentam e diminuem. Mas a minha natureza, ela é estável. If this is the grace of all grace, there is no higher grace in this universe, in this universe that you are talking about in Jain Shastras, Jain scriptures, there is no higher grace than this grace that has happened to you in the Gnana Vida, you see? To us in the Gnana Vida. Então, ele disse que, o Jesus está dizendo que não existe graça, bênção mais elevada do que isso, né? Então, nessas escrituras jainistas e nessa representação do universo que você está vendo, não existe. Você recebeu a mais elevada de todas as bênçãos e graças de todo, todo esse universo que está aí nessa representação. Mm-hmm. This, this, we are absorbing this magnificent words of Dada at a location, at a place within in us, which is beyond this mind, this body, and these words. It is a, there is, there is, you and I are existing at a place, at a location, which is clearly separate and distinctly different from this mind, this body, and these words, you see? Então, o Shuda está diferente, desculpa, eu já estou escrevendo aqui, o Shuda está dizendo que nós estamos absorvendo, né? Essas palavras do Dada e esse entendimento de um lugar, né? Num lugar em que a gente existe, né? Nós existimos em um lugar que é completamente separado e muito diferente de todo esse lugar das coisas que aumentam e diminuem, né? Gente, se eu estou perdendo alguma coisa, Shillen e Tony, por favor. Agora o finalzinho, acho que eu dei mais. Está certinho. Sim, se eu estou perdendo alguma coisa, Shillen e Sim. é bypassado. Shut up, sit on one side, because in the processing, the intellect really just kind of interferes in the beauty of the reception of this magnificent gnaan of Dada, you see? Então, isso que nós recebemos simplesmente ultrapassa o intelecto, né? Todos os processos, né? Que o intelecto faz, o intelecto pega tudo que chega para ele e fica processando. E isso que a gente simplesmente ultrapassa o intelecto e todos... Então, o intelecto não pode interferir. A gente não vai sofrer a interferência que o intelecto traz, faria, né? Se ele estivesse lá recebendo ativo, né? Ele estaria atrapalhando, né? Interferindo na nossa recepção do gnaan. Não, a gente ultrapassa o intelecto, a gente pula o intelecto e aí a gente então pode receber esse gnaan de forma limpa, sem interferência. É como se o intelecto é posto de lado, de lado. Então, as melhores coisas acontecem quando o intelecto não entra, né? Não interfere. E aí a gente então vai diretamente para a alma. Yeah, you know, that is why human beings like Myrthes here and thousands everywhere, you know, they just... Even when they have not received the Gnaan Vida, they are so fixed on these magnificent words of Dada, from wherever they are coming, you see? Yeah, you know, you know, millions in India are tuning in on TV twice a day, but you see, when they listen, it feels very good, but it... They still need to have the Gnaan Vida, you see? But it is there, you know, it's good that they are, but you know, what happens is for them is after half an hour, there is some other spiritual master, another one, another one, and so it all becomes like a... like a hodgepodge. Everything gets mixed, you see? Uh-huh. 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 You mean they connect in satsangs, right? No, the TV is going... They listen to Dada, they listen to Okra Vignan, then it switches to some other religious channel, another religious channel, another religious leader, and you know, it totally gets mixed up in them, you see? Uh-huh. Yes, we don't have as many religious channels here. Yeah, you don't. Yeah, you don't. India has a morning to evening spiritual channel with all the leaders from... of different, different gurus, all the spiritual masters come in turn by turn, and they are all... Okay. Uh-huh. Uh-huh. A Shuddha one is asking that in India, people watch these satsangs, you know, of the gnanis, Dada, Dhaniruma, of Pakdaba, and in TV, which there's channels, there's an spiritual channel there, that'll be... That's it, only that they're watching, but they still need to get to the gnanvidit, because, in fact, it's a thing, that disperses, because they just get to see uma seta de sangue de Dada, da Niruma, de repente ele já está vendo outra coisa, é um outro líder religioso de um outro entendimento e a pessoa fica lá só assim, consumindo aquele monte de informação. Então, ainda estando conectado e percebendo essa conexão, é importante chegar a passar pelo Gnambidi. Sim, se a conexão acontece se se o 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 merit karma in a previous life then the moment you hear the question who am I you are already almost there. Então, o Judas está falando que assim, na verdade o que é preciso é ter esse karma de mérito que você já tenha que você já vinculou na sua vida anterior e aí só de ouvir a pergunta quem sou eu já acende uma luzinha e aí você já sabe onde você quer ir so so that is how it is my friends we are able to see this you see we are able to see this everywhere we see this you know everybody and plus this is nature of doership is such when you are a doer you know whatever you do Whatever you do, a big curtain comes over your Ramapura. The doing disengages your Ramapura, you see. So if you're active in the church, you're active with some spiritual master, if you're doing this and doing that, forget it. It automatically, the doership is the dark curtain over your Ramapura. So, Judith is saying that we can see in all the places how there is this nature of being a leader in religion. So, you can be a person who is very active in your church, but you are always doing this, you do that, you do that. It's always a do, I am doing it. And you see, especially any collective religious effort, and there is a lot all over the world, collective, just like when we see there is a lot of evil going on around killing, bloodshed, etc. At the same time, there is a lot of religious activity going on everywhere in the world. But all of them, you know, and they achieve success. They build beautiful churches. They build beautiful buildings. They build, you know, people go there, people read their books, etc., etc. But you see that it is associated with success. And this success moves them away from... It only kind of feeds their ego. See, it's mine. See, what a big, big church. What a big, big temple. What a big, big... We have so many people in our organization, you know. You see, so the Gnani was talking about a little bit about the success that only feeds the ego of pride, you see. So, there is also a lot of work within the various factions of religious people. And then people really do a lot of things. So, they build big temples, big churches, people go to the temples, people read the scriptures. And then, like, you see, I am a lot of people in the world. I have to have to have to have on my mind. You see, I see the ego, I'm a little... I'm a little, I see the temple, I see the temple. I see how it's big, how it's beautiful. Look how many people come to our meeting. And then, we saw today, we saw, what the Gnani said about this feeling of success, como isso naturalmente infla o nosso ego, aumenta o nosso ego. A organização de Adabaguan pode estar fazendo muito bem, mas o mais importante do que isso é onde estou na minha jornada. Onde estou? Então, a Fundação de Adabaguan realmente faz muitas coisas, muitas coisas ótimas vão acontecendo, mas o que é mais, esse ego do orgulho, ele não é uma coisa que a gente quer. Então, o mais importante é eu entender onde eu estou nessa minha jornada, para onde eu estou indo no caminho da libertação. Am I missing Shudup Yoga? Am I missing pure awareness? Am I sleeping from where I am? E that's the most important awareness that we need to have, you see? Então, eu estou... Am I missing? Am I slipping from my awareness of who I am? Então, eu estou escorregando da minha consciência de quem eu sou? So, this is Shudup Yoga, our highest namaskars to all of you. Thank you for your presence, you see? And we need to close this evening. So, a gente tem que terminar essa noite, os mais elevados namaskars a todos. Yeah, so, you know, my timings will change from the beginning next week, but I will let you know, wherever I am, if possible, I will join you, but, you know, because, you know, I have to see what happens. Yeah, we know, and I think Shiddish Bhai already told us that during JJ, there will be satsang on Thursday, because of all the dealings, because he is in India, and he's been given satsang. He and Rahul are exchanging, because it's really, really early there for them, for you, when you get there too, right? Yeah, 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 you know, I won't be there for JJ, but, you know, I will be there in December, and then the timings will change. So, you know, we'll see how it goes, if you, you know, because, you know, it's our Tuesday evening time is like 3 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock in the morning there, you know. So, if there is an interest, and you want to adjust the timings, then, you know, I'm willing to adjust, but, you know, we'll see how it goes. Once all the celebrations are over, I will still be there, you see. So, you'll decide I'm willing to... O Suda está falando sobre o calendário aí, né? Ele vai, em dezembro, ele vai para a Índia. E lá, esse horário que a gente está é tipo duas, três da manhã. Ou uma e meia, duas da manhã. Então, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, ver o que acontece. And Suda, during JJ, next week, will you be able to keep this? Well, I, you know, that's what I'm saying. I'm going to New York and therefore I will have to see in my schedule. I'll let you know. I'll let Tony and Tony know so, you know, that he, you know, then Anna Maria. So then you can, you know, see if I'm available. The, you know, like many years ago, I used to do, can you carry on the satsang from India, you know, with you people here. They, you know, but, you know, so, but that's a little, you know, that's a little difficult now. But, you know, if it's so, you know, that was way back. Eunice and I would get together and do satsangs from India, you see, and keep the same time for you people here in Brazil. So, yeah, we'll see, you know, that really. Então, o Suda tá dizendo aqui, né, contando que, uns anos atrás, ele conseguia, ele fazia até essas satsangs bem no meio da madrugada. Eunice tava lá na Índia, eles faziam satsang. Mas agora tá um pouco mais difícil. E ele também vai falar pra gente sobre a semana que vem que ele vai pra Nova York. Então, ele disse que vai estar em contato com a Anna Maria e com o Tony. Pra vocês verem se ele vai estar disponível, tá, gente? Então, vamos atentar. Yeah, but at least it's my desire that even if I could not join you, cannot join you, you would still continue to gather and maybe read some, the other one is, etc., which are, have been translated, you see, share it, you know, you kind of read and, you know. Yes, maybe there will be, I'm not sure about Tuesday, you know, Tuesday, it wouldn't have started, right? The JJ starts, no, don't worry about the JJ part, I'm talking about when there is no major program going on. Yes, we usually do that, we usually read something or share Gnani's satsang, you know. But I'm just saying it's important to read this Dadawani together, this is Imorim, you know, because you're already sharing, you're watching the videos and everything, but the other thing is when you get together, you have the Portuguese versions available, so you can read ton by ton, you know, you read, you know, and share, you see, okay? Ah, tá bom, o Shuda tá dizendo então que ele gostaria que quando ele não tivesse possibilidade de estar com a gente, que a gente mesmo assim abrisse o VS, né, se reunisse pra ler as Dadawani, que é muito importante, é muito lindo, né, ler as Dadawani juntos, assim, sabe, cada um lê um trechinho, então ele tá encorajando a gente a continuar aí sempre que ele não puder também. Ok, Shudad Navegwani. Jai Satchitana. 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 A gente tem a Dadawani de novembro que o Shudan andou, a gente tá fazendo a tradição, é uma opção, porque ele pediu para a gente ler a de novembro da Davane de novembro e a gente pode utilizar ela sim it's novembro da Davane is being translated yes, it's already translated Ana Maria has got it it's being translated into portuguese yes, she has done it I think I understood it is, já está pronta a tradução? a Shirley está fazendo a revisão já está pronta a tradução a Shirley está fazendo a revisão a gente ia passar para você ou para a Denise dar uma olhada mas a gente pode ler juntos e aí se tiver alguma coisa para corrigir a gente já corrige, o que você acha? é que eu acho que ele vai ele está falando para quando ele não estiver porque ele ainda não disse quando mas ele falou quando acontecer não, isso, mas aí a gente lê ou com você, ou com quem estiver dirigindo a nossa set sangue do Shuda de terça, entendeu? uh-huh é é